E apareceu uma voz sensata no meio da confusão toda. Vamos lá. A presidente de honra do Memorial do Holocausto, Tereza Berger, convidará o presidente Lula para visitar o museu inaugurado em 2023 no Rio de Janeiro. Ela disse que o encontro é importante para demonstrar que não apenas os judeus foram vítimas do horror da Segunda Guerra. Ela disse, será uma oportunidade para o presidente ver de perto o que foi o Holocausto, que não vitimou apenas o povo judeu, mas também ciganos, negros, doentes mentais e opositores do nazismo, especialmente os comunistas. Foi o que explicou Tereza, que também é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara do Rio de Janeiro. O convite será formalizado ainda hoje e foi discutido esta manhã e aprovado por unanimidade pelos responsáveis pelo Memorial. Olha aqui, vejam só, ainda que o Holocausto tivesse atingido só os judeus, ainda que a política de extermínio tivesse atingido só os judeus e foi esmagadora, a maioria esmagadora é de judeus, mas ainda que fosse só de judeus e não houvesse os outros grupos, e já seria o horror, e já seria o nefando, e já seria o extremo da barbárie, como foi. Então nem é preciso dizer, olha aqui, também há outros, não são apenas os judeus, fossem apenas os judeus e já seria grave o bastante. Não é? Agora, eu louvo, no caso, não conheço a Tereza Berger, mas louvo a iniciativa porque, de qualquer modo, é uma judia que está dizendo, não é preciso que a gente se abra para o diálogo. Como de resto, veja só, como se de resto o Lula fosse um antissemita, fosse um adversário de judeus. Desde quando? Nem o Lula, eu diria, e nem regra a esquerda e as esquerdas. Bom, boa parte do establishment intelectual da esquerda, do establishment histórico da esquerda, é formada de judeus. Eu começo, digamos, Ovalho Bene, pelo pai de todos. Karl Marx, era judeu, como, suponho, sabe toda a gente. Leon Trotsky, era judeu. O nome do Trotsky, na verdade, era Levida Vidovich. Judeu. Outros grandes intelectuais do marxismo, judeus, da primeira leva de revolucionários soviéticos, judeus. Isso não quer dizer que a União Soviética não tenha tido o seu momento de perseguição a judeus, porque teve também. Como de resto, toda boa parte dos países, como houve no cristianismo e em outras culturas. Então, claro, que existe a questão judaica. E a perseguição. E é por isso sempre que é preciso tomar muito cuidado. Porque o antissemitismo também é uma coisa que está por aí. Qualquer coisinha, ele reacende. Então, é muito bom que haja essa perspectiva aqui de uma conversa. Agora, o que nós vamos ver daqui a pouco é que a direita que flerta com neonazistas agora resolve que então é chegada a hora ó, vamos pedir o impeachment de Lula. Então, nós vamos chegar ao é da coisa. e chegaremos. É isso aí. Então, é isso aí. Então, é isso aí. Então, é isso aí.